O que aconteceu hoje com Felipe Jacinto Inúcio, presidente de Moçambique, não desejo nem para o meu pior inimigo, a Renamo, garantiu que o presidente de Moçambique passasse vergonha na cara de todos os moçambicanos. E isso aconteceu numa situação em que as televisões estivessem a transmitir essa vergonha. O presidente da República de Moçambique era guardado hoje na Assembleia da República para dar o informe geral do Estado da Nação. Nessa, a expectativa era de que o evento fosse correr na maior tranquilidade de todos os tempos. Só que contra a expectativa de tudo e de todos, a Renamo estava preparada para poder sabotar o presidente da República de Moçambique. E numa dessas ele tentou desistir, mas lhe aconselharam a ter que continuar. E para que ele continuasse, precisou ter a certeza de que a mensagem estivesse a chegar para todos ali na casa e que estivesse a chegar também nas pessoas, tipo no povo malta nós no caso. Apesar do barulho que a Renamo esteve lá a fazer. Você é muito bem-vindo a este vídeo. Eu vou te explicar as razões, ou uma das razões que fizeram com que a Renamo se comportasse daquela forma. E o que é que está a significar isto? Irmão, não é pouca coisa. Quando já se pega na imagem de um presidente e começa a se tratar um presidente como uma coisa qualquer, é preciso que reflitamos e é muito necessário que esse mesmo presidente comece a se reestruturar e sentir um pouquinho tipo, hey, what the fuck is going on here? Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Se você faz parte daqueles irmãos que gostam do meu trabalho, aqui estão os números através dos quais você poderá mandar o seu suporte em pesa e em mola. Estão aqui os números. E se estiver fora de Moçambique, aqui na descrição existem mais detalhes. Maisvendas.co.mz O único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso. Navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulgue o seu produto ou serviço. Com maisvendas.co.mz As coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Que o presidente da República de Moçambique parece estar a governar à força, isso é facto. Muitos não estão a gostar deste presidente e ele tem passado em escalas menores. Vergonha e não só. As sabotagens ao seu regime ou ao seu governo acontecem de todas as formas possíveis. Em duas ocasiões televisionadas, o presidente da República foi ignorado pelo povo. Uma aconteceu em Machaz e outra aconteceu em Jerejere. Na primeira circunstância, após inaugurar uma ponte, o presidente da República caminhou ali a tentar saudar o pessoal de Machaz e o pessoal de Machaz olhou para o presidente em como se estivesse a ver ninguém. Na segunda vez, quando aconteceu em Jerejere, o povo comportou-se do mesmo jeito que Arnamo comportou-se hoje. E o presidente da República precisou levantar-se, ou seja, precisou descer dali do palco ou do pódio, qualquer outra coisa. Eu não sei como é que aquilo se chama. Desceu dali e foi no centro, no meio do povo, para poder entender e fazer compreender a esse mesmo povo que o assunto é importante e que as pessoas precisem prestar atenção nos seus discursos. Isso acabou fazendo com que o presidente largasse o seu discurso ao meio e que ele demonstrasse que eu não estou bem. Isso era a demonstração de que o povo não estivesse nice e que não estivesse a gostar daquilo que o seu governo estivesse a fazer. Por outro lado, a oposição começava a ver fragilidades dentro do governo do presidente Inússi e começou a explorar isso. Deixa-me chegar um pouquinho mais perto. No dia 11 de outubro de 2023, foi-se às urnas, visando-se eleger os presidentes municipais. Esse é um evento que se esperava que pudesse ser um evento tranquilo, organizado, de tal forma que pudesse vencer o justo. O que aconteceu é que Arnamo foi atropelada de todas as formas possíveis. Desde os momentos de campanha até o momento de execução das eleições ou das votações do caso. Os resultados que vieram no dia da pré-aprovação dos resultados não foram resultados que satisfizeram Arnamo. Mais tarde, os mesmos resultados foram provisoriamente aprovados e depois o Conselho Constitucional veio validar esses resultados em como se fossem resultados oficiais e que se devam considerar. Tudo bem. Arnamo tentou fazer de tudo. O Suf Momad não se mexeu. Tentou se recorrer de todas as formas e acabou que a polícia da República de Moçambique mandou polícias para irem vigiar a casa de Venâncio Mondlane, tentando fazer com que o Venâncio recuasse nas suas lutas, no caso. O que está a acontecer é que de tudo o Venâncio fez, de todas as formas tentou fazer de tudo para poder fazer com que se cumprisse a lei, mas infelizmente não tem como. Venâncio Mondlane realizou recentemente a última marcha e o que nós sabemos até aqui é que não há luz verde nesta luta que está a ser promovida por Venâncio Mondlane. Tudo bem. O dia 20 de dezembro ia chegar. Todos sabiam que esta data ia chegar. O dia do informe geral do chefe de Estado com relação ao Estado-Geral da Nação, Moçambique, no caso. Arnamo se preparou, mandou fazer camisetas. Essas camisetas que tinham vários dizeres. De protesto. Quando o presidente da República se fez no interior da Assembleia da República, os deputados de Arnamo levantaram-se e ficaram em pé. Ficaram calmos. Esperança Bias introduziu todas as cenas e tudo mais e começou a discursar o presidente Inhoce. Num momento que não sei precisar, os deputados da Arnamo começaram a cantar, exigindo justiça. Isso acabou fazendo com que o presidente da República, Felipe Jacinto Inhoce, se sentisse mal. Isso porque não esperava aquele tipo de reação. Igual aos demais informes anuais, ele esperava que os deputados da Arnamo fossem se comportar de maneira meio que vassalada. Só que hoje houve traição. Enquanto ele tentava justificar, discursar, dizer coisas, os deputados da Arnamo começaram a cantar e foi necessário que Esperança Bias aparecesse outra vez e pedir para que os deputados ficassem calmos. Os deputados, uma vez eles não estivessem zangados com Esperança Bias, ficaram calmos no momento em que Esperança Bias estivesse a pedir que eles fizessem isso, no caso. Depois que ela terminou, voltou o Inhoce, as coisas pioraram. Foram apitos, cânticos, gritos, palavras, gritaria e tudo mais. O presidente da República, por instantes, tentou desistir. Falou com seus colegas e tal e viu que era necessário continuar. Visto que ele estivesse já com a certeza de que a mensagem, apesar de tanto barulho estar a se fazer ali dentro, chegava tanto para os internos, assim como para os externos. Que no caso, os externos, somos nós. Continuou. O que aconteceu foi o seguinte, não deu para compreender tudo o que o presidente disse para nós. Aqueles que, por profissão, são obrigados a ouvir aquilo para poderem redigir alguma coisa, conseguiram tirar alguma coisa. Mas para o povo, eu vos digo, aquilo não estava audível. Em certos momentos, eu me perdia em ouvir aquilo que a bancada da Arnamo estivesse a dizer e ouvir aquilo que o presidente estava a dizer. E eu não conseguia ouvir absolutamente nada. As conclusões de tudo, tipo, o informe que o presidente deu hoje é um informe que não tem alma. O presidente esteve desconectado entre as palavras e o seu sentimento com relação àquilo que ele estivesse a dizer, no caso. E ele disse uma coisa, vocês estão a fazer barulho, depois não peçam para poderem ler isto aqui, entende? Tipo, pessoal, vocês não podem fazer isso. E no finalzinho da própria apresentação, ele até chamou alguém ali, tipo, ah, como é então? Não, provavelmente alguém da oposição, tipo, amigo, estou a trabalhar, como é então? A coisa ficou tão agressiva, até que os deputados da Frelimo entenderam que devessem bater palmas a cada parágrafo que o presidente respirasse, no caso. Assim que o presidente dissesse alguma coisa, onde eles sentissem que devessem bater palmas. Mesmo que não digna estas palavras de palmas, eles devessem bater palmas. Aquilo era guerra de poder, para poderem mostrar que nós também somos fortes e estamos aqui. Só para poder entender, senhor presidente, sei que estás a ver este vídeo, que o pessoal que esteve a aplaudir, é um pessoal que simplesmente esteve a aplaudir só para poder garantir que não desistisses de apresentar a tua cena. O pessoal só aplaudiu por vontade própria, no momento em que disseste para todo mundo que ias pagar 13º salário. A prova de que as pessoas aplaudiram por vontade própria, nesse momento, está quando o senhor presidente veio dizer que não vai pagar o 13º salário a 100% e que ia pagar o 13º salário em 30%. Viu quanto de gente levantou para bater as palmas? Muito pouca gente, certo? E esse 13º salário, meu caro Zambicano, não vai ser pago neste mês de dezembro. Vai ser pago a partir do mês de janeiro. Entre janeiro e fevereiro poderás receber, se és funcionário público, o teu 13º. É assim que o presidente falou e é isso que o presidente disse. E quando ele disse isso, muito pouca gente levantou para bater as palmas. Não, mas aquela gente que, em coro, bateu palmas inicialmente. Estas coisas acontecem em protesto aos resultados eleitorais. Eu não sei o que vão dizer os órgãos de comunicação social, não sei o que o presidente da república vai escrever na sua página. E eu vos digo, enquanto na televisão Sucesso as pessoas colocavam as suas opiniões sinceras, provavelmente o pessoal todo da Frelimo estivesse a comentar positivamente lá na TVM. Na TVM estavam a apoiar o presidente, tipo, é viva nosso presidente, nós te amamos, você é o máximo, você é o tal e tudo mais. Enquanto lá nos outros lugares, onde existe liberdade de expressão, de verdade, as mensagens eram outras. Que tal? Você ouviu, viu essa cena? Entendeu o que é que realmente aconteceu? Eu estou a esperar agora que os órgãos oficiais de comunicação social produzam alguma coisa para que eu possa produzir um documentário e vir te apresentar. O presidente da república merece um documentário. E você vai entender o que é que aconteceu durante estes quase 10 anos de governação do presidente Inúcio, as coisas mais óbvias que aconteceram ao longo deste período todo. E vamos fechar neste tal documentário com este último evento. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Não se esqueça de mandar uma parcela de apoio para mim para poder fortificar a minha produção. Por agora é tudo. A malta vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.